Aqui com o deputado federal Celso Maldana, presidente do MDB. E mais uma reunião aí nessa jornada aí pra decidir quem é o candidato do MDB. Contem pro povo catarinense, vamos ter candidato a governador? Com certeza! O legado que nós temos em Santa Catarina, com Pedro Ivo, com Luiz Henrique, com Paulo Afonso, e agora o Antídio será o próximo governador, não tem dúvida nenhuma. Firme, Nilson, meu vereador lá de Guaramirim. Vamos embora, meu ex-colega prefeito. Calha aí, pessoal, só pra garantir, Antídio Lunelli vai ser o candidato do MDB. É isso aí, nossa região cada vez mais forte. Abraço!